Música Quanto tempo você está aqui já em Israel? Esse ano vai fazer oito anos que estou aqui A gente cresce com isso no Brasil, eu acho Quando eu fui no Brasil, para falar no Brasil No Brasil, não fala inglês, fala só português Música Talvez você esteja achando este programa vindo da Terra Santa muito nacional Mas é esta a intenção Brasileiros vivendo na Terra Santa? Sim, é este mesmo tema do nosso programa Música De acordo com o Itamaraty, há aproximadamente 15 mil brasileiros vivendo aqui Todos tiveram que abrir mão de seu cotidiano e costumes Para se adaptarem à realidade de viver em um país em que tudo é diferente do Brasil Encontrar brasileiros aqui em Israel é muito mais fácil do que você imagina A gente estava aqui gravando no centro da cidade, numa cidade movimentada Encontramos a Raya, uma jovem de 20 anos que está morando em Israel Por que você veio morar aqui, Raya? Primeiramente porque eu sou judia Então eu achei que para uma menina judia de 20 anos Não tem muita coisa para fazer no Brasil E eu gosto de estar com o meu povo Minha família, metade está aqui E aqui tem muitas facilidades para estudar E para uma menina da minha idade é muito recomendável morar aqui em Israel É seguro E eu me sinto em casa, muito em casa Você é de que parte do Brasil? São Paulo São Paulo E como você percebe a expansão dos brasileiros aqui em Israel? Porque onde a gente vai, a gente escuta um pouco da língua portuguesa Sim, eu conheço muita gente que mora aqui Muitas amigas da minha idade Também, sempre que eu estou passeando Aqui em Jerusalém principalmente Eu ouço português, gente falando E os israelenses também adoram os brasileiros Ouvem quem é brasileiro, gostam Eu amo estar aqui Eu escolhi viver aqui Vim passar um ano Depois fiquei três Graças a Deus Me foi concedido De permanecer E eu espero Até morrer É sexta-feira em Jerusalém Famílias judias se reúnem para viver em Shabbat O Shabbat começa em casa Com um acender de pelo menos duas velas Que simbolizam a alegria, o sagrado e uma bênção Algumas famílias adicionam uma outra vela para cada criança Quem acende as velas em geral são as mulheres Elas dão as boas-vindas ao Shabbat com gestos sobre as velas Depois cobrem os olhos Muito bem acompanhada Numa família muito acolhedora Estamos aqui Iniciozinho de um Shabbat De uma sexta para o sábado Fomos convidados para jantar na casa de uma família judia De uma amiga brasileira Mari Está aqui do meu ladinho Com seu esposo As filhas estão lindas Olha aqui Parece um anjinho Com esses cachinhos Aos pouquinhos ela vai se naturalizando conosco Mas Mari Quanto tempo você está aqui em Israel? Oito anos Oito anos Como que aprendeu a falar hebraico? Tão rápido? Sem saída Não tem ninguém que fala a minha língua Eu aprendi rápido Hebraico Mas aí você conheceu um judeu no Brasil Essa foi a grande motivação de aprender a língua? De vir pra cá De vir pra cá É isso Primeiro aprender a língua Porque como que você Como que é? Como foi essa história? Como é que você conheceu o Cobb? Como é que Vocês se comunicavam? Como é que você ia parar a Israel? Ele foi pra lá Pra Na casa de um amigo me visitar Né? De férias A gente se conheceu Porque eu trabalhava num restaurante E o salão do amigo dele era em frente do restaurante onde eu trabalhava E a gente se conheceu Mas vocês não falavam a mesma língua? Ele falava português? Com dicionário Português e hebraico E como é que funciona? Ele voltou pra Israel E você ficou no Brasil? Foi isso? Como que funcionou esse relacionamento? Que já tem um matrimônio de quantos anos? É Oito anos também Oito anos A gente casou no Brasil Cinco anos aqui Vai ter agora Semana que vem Como que vocês conseguiam conversar, Mari? Por telefone Você nem sabendo falar a língua Ele não sabendo falar a sua É O amigo dele ajudava a gente pelo telefone E quando a gente tava junto Era gesto E O único que a sentença se entende Como fruto deste amor Nasceram estas duas belas meninas Liane Que quer dizer Deus me deu E chaqueide Que significa amêndoa Um jantar agradável Tinha até mandioca Vinda do Brasil, é claro Comunicação não foi o problema Brindamos a criação Participamos do mesmo banquete Barreiras? Nenhuma Ao contrário Aqui encontramos acolhimento Boa conversa E uma família que nos concedeu A oportunidade de participarmos Do seu testemunho de fé O primeiro pedaço do pão do Shabat É salpicado com sal Para lembrar os tempos difíceis Do povo de Israel no deserto Em Jerusalém, na cidade nova Muita vida Cor Correria E em meio a tudo isso Os frutos da terra Expostos de maneira agradável Aos olhos As cores dão vida A cidade conhecida Pelas suas ruas de ouro Os brasileiros que vivem aqui Encontram um pouco do mundo ocidental Isso os aproxima um pouco mais do Brasil Você quer alguma coisa? Sim, sim Um cappuccino ou um iced coffee? O padre, aqui a gente está em algo Muito típico da cidade nova de Jerusalém São os cafés, né? Tem uma cultura europeia, americana Um misto E a esse coração jovem de Jerusalém E moderno de Jerusalém, né? O padre, agora o senhor já fala hebraico, né? Mas como é a questão da língua? Sim, na verdade você encontra aqui em Israel Em Jerusalém especialmente Todas as línguas possíveis e imagináveis É engraçado Porque essa é uma questão interessante aqui na Terra Santa Você senta na mesa Você fala um pouco de espanhol, um pouco de italiano, um pouco de inglês, o hebraico, o árabe É impressionante a comunicação como ela acontece aqui em diversas línguas no momento que você está a mesa, né? Para mim foi um desafio no início especialmente a questão da língua Porque não sabendo bem nem o inglês, nem a língua local, o hebraico ou o árabe Eu, meu trabalho especialmente era feito na língua italiana Eu, por exemplo, procurei estudar, fiz curso Hoje eu consigo me comunicar em hebraico Me consigo também me comunicar em inglês Mas foi um desafio Apesar que para o meu trabalho não era necessário a língua local Mas eu, para mim o hebraico tem um charme Um charme religioso Porque, obviamente, o Antigo Testamento está escrito em hebraico Então você ter um conhecimento ao menos básico dessa língua É tudo de bom E ainda hoje estou estudando ainda Procuro sempre que posso colocar em prática o que eu estudei E, graças a Deus, consigo bem O povo vende longe atrás desses produtos O que esse produto significa até para a economia israelense? Sim, os cremes Em geral, os produtos do Mamorta Eles são muito renomados Aqui e fora Exato No Brasil, por exemplo, tem revendedores de produtos do Mamorta E custa uma nota É por isso que a gente, quando traz peregrino para aqui Eles ficam já conhecendo da bondade desses cremes Eles sempre, a gente sempre leva para lojas Onde pode comprar Inclusive, dizem que no Mamorta você rejuvenesce Por exemplo, o Padre Castro, tem 80 aí? 86 De tantos nossos cremes do Mamorta Parece um menino de 20 anos É, o Mamorta O Mamorta é um amor, né? Um dos segredos de crise São os cremes de beleza do Mamorta Com certeza A arte, a música, a cultura brasileira é muito apreciada por aqui Berimbau? Português sendo falado no coração da Cidade Nova de Jerusalém? O que será que está acontecendo por lá? No período da escravatura no Brasil, os escravos não conheciam o Brasil E nem a língua falada, a região, o clima, animais, plantas Nada disso eles conheciam Longe da família e dos amigos, poucos direitos ou quase nenhum lhes restava Neste ambiente, nasce o espírito de camaradagem entre os escravos de várias etnias diferentes Bantos, sudaneses, angolanos Foi desta forma, nesta mistura de culturas africanas, que nasceu a capoeira Brincadeira, dança, jogo Ajudava os escravos a matarem a saudade da terra e de seus ancestrais Através da música, do batuque e das histórias contadas nas rodas Era um momento de alegria e também de nostalgia Então, eu comecei a capoeira em 2005 Eu estudei aqui com o meu professor, que foi aqui em Israel E eles são brasileiros, ele é paulista E eu conheci a capoeira muito com ele Eu gosto muito do Brasil, o Brasil pra mim é o melhor lugar que tem no mundo A alegria lá, sorriso nosso toda vez Toda vez as pessoas acham muito como sorriso Com toda certeza que não é diferente Os brasileiros são acolhidos com muita simpatia na terra santa O futebol é sempre mencionado com entusiasmo Olhem o que o padre Carlos encontrou Uma quipá com o escudo do Flamengo Alegria para este torcedor apaixonado Então, entramos nesse negócio, nessa loja de quipá A quipá, não sei se em português é feminino ou masculino É feminino É feminino, a quipá A quipá, no judaísmo, está a significar uma redução do chapéu Que nos séculos começou também a fazer parte do hábito Do vestiário dos judeus Obviamente, não é do tempo de Jesus Então, a quipá passou a ser um símbolo religioso Aqui no Israel moderno A começar, você vê Flamengo Começa a ser um pouquinho Uma coisa mais de Menos séria Começa a se tornar só um acessório Exato, um acessório Exato E não estreitamente religioso Agora, a quipá Quando ela é toda preta Está a indicar que a pessoa já pratica em um certo grau o judaísmo De repente, vemos uma bandeira pendurada numa loja de bolsas E um seja bem-vindo em alto e bom tom Faz 48 anos que está aqui Nossa, uma vida Vem bem jovenzinha para aqui Vem bem, eu ainda sou jovenzinha Claro, e bonita Mas eu sou mais jovenzinha ainda Eu estou por aí todos Aqui, sim Casou aqui ou não no Brasil? Casei aqui Foi uma das razões que depois eu fiquei Que eu fiz aliá Voltei para o Brasil Mas depois ele me puxou de volta para cá Quem me conhece E queira me conhece Então sempre bem queridos Bem-vindos Chegar em Jerusalém Para dizer um alô Para não quebrar a língua Se quiser perguntar Sempre dou informação para as pessoas Com todo prazer Padre Carlos nos levará agora A um dos seus lugares prediletos O Chuque Mercado Judeu Então nós estamos aqui Naquele que é o maior mercado público de Jerusalém Chamado em hebraico Chuque Estamos no Chuque Em árabe no Suque Estamos no Chuque de Jerusalém Aqui tem de tudo Aqui tem abundância de frutas Especialmente figos Fruta típica dessa estação E aqui dessa região Figos Frutas secas Tâmaras E muitas outras frutas Damascos E frutas secas De todos os tipos Se encontram aqui Nessa ala Nessa asa aqui Do Chuque Do mercado de Jerusalém Os árabes e os israelenses Os hebreus em geral Comem muito semente Semente de girimum Semente de girassol Nozes Ameduim Então aqui se encontra Absolutamente de tudo Aqui no mercado Música 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 Orders, sisters, são os freiras. Padre, estudar hebraico te fez conhecer lugares muito interessantes como a Thalita Kumi. Não é Kumi? Exato, Thalita Kumi, Thalita é uma palavra hebraica, aliás, aramaica, que depois o hebraico também passa para o hebraico, quer dizer menina, ou jovem, mas no sexto é a palavra feminina. Então, até mesmo no hebraico moderno, porque o Ben Yehuda, quando elaborou as primeiras noções para o hebraico moderno, ele se refez muito aquilo que era o hebraico bíblico. Então, obviamente, Thalita, palavra feminina, o verbo LAKUM quer dizer levanta, o verbo infinito LAKUM. Então, o imperativo KUM para o masculino, Kumi para o feminino, do verbo LAKUM. Então, isso aqui a gente está, atenção, é muito importante esse... No meio de um bairro hebraico, uma construção cristã. Exato, porque essa foi a primeira construção da cidade nova de Jerusalém, porque a cidade era aquilo que são hoje as muralhas. Então, foi o primeiro edifício construído que na cidade nova não tinha nada e tinha esse orfanato aqui, de freiras que estão aqui, um orfanato. E tinha a capela, a gente viu aqui em cima a cruz, obviamente, testemunha esse fator religioso do local. MÚSICA 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 puramente religioso. Mas a gente que tem a sorte de viver na Terra Santa, a gente não seria inteligente deixar passar esses momentos de conhecimento, de vivência da Terra Santa. Então eu gosto muito de fazer, já fiz muito, não sei quantas vezes passei por aqui a pé para conhecer, para ver, para gravar imagem no meu coração, na minha cabeça. Para mim, a experiência da Terra Santa não é só religiosa. E mesmo aquilo que não é religioso que pode conduzir a apreciar ainda mais. A vida, o ser humano, criatura de Deus, tudo aquilo que envolve uma cultura, um povo, nos interessa a gente. Então Jerusalém é isso aqui também. Obviamente o convite para todos aqueles que estão nos assistindo de visitar a Terra Santa. Ninguém pode amar aquilo que não conhece. Quanto mais se conhece, uma realidade mais a se aprecia, a se ama. Então convido para que também nossos amigos do Brasil possam conhecer para amar. E quem sabe viver a Terra Santa, a Terra tão importante, tão preciosa para nós cristãos. O lar é onde o seu coração está. Terra Santa é o lar de muitos brasileiros que decidiram viver aqui. Porém, é importante observar. Quando nos mudamos para um país estrangeiro, não sabemos o que nos espera. Cada país tem seu diferencial. A abertura e a disposição não podem estar em segundo plano. Precisa ser prioridade. Desta forma, o processo de enculturação certamente acontecerá. Bem, eu gosto muito de viver aqui. E aos poucos, o que era desafio vai se tornando ponte para que a comunicação aconteça. Até o próximo programa. Xalô, e que acha em todo o mundo xalô. Amém. Do Brasil você não sente saudade de nada? Ah, sinto. Minha família está lá, com certeza. Dá comida, dá praia, dá... Abraço para o voo brasileiro. Eu gosto muito do Brasil. Toda vez que eu vi uma pessoa brasileira, eu comecei a falar com ele, como meu amigo. Para mim é bom. Abraço para todos os brasileiros. Vem pra cá, pra Israel. É um lugar muito bom pra turista. Música 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 Música